Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Friburguense visita o América para jogo de ida das quartas de final da Copa Rio. TV Zone, o Friburguense, enfrenta o América fora de casa nesta quinta-feira, 14, em jogo que conta como primeiro duelo das quartas de final da Copa Rio. O início do jogo será às 14h45, no Estádio Julite Coutinho, em Mesquita, no Rio de Janeiro. O tricolor da Serra tenta cada vez mais se consolidar na temporada após uma temporada, turbulenta na Série A2 do Campeonato Carioca, e vê a Copa Rio como uma oportunidade de ouro, já que como vencedor do torneio tem o direito de participar do Série D do Campeonato Brasileiro ou Copa do Brasil 2024. O jogo de volta acontece na próxima quarta-feira, dia 20, também às 14h45, em Nova Friburgo, no Estádio Eduardo Guinle na Série B1, que corresponde à terceira divisão do Campeonato Carioca. Frisão viajou ao Rio na última segunda-feira de janeiro para enfrenta a equipe da Barra da Tijuca no Estádio Moça Bonita em partida válida pela primeira rodada da competição. 11 e 22 empates. Os gols do Friburguense, foram marcados por Guilherme e Victor Hugo. Foto. Divulgação salvar meus dados neste navegador para o próximo comentário. Notificar-me de novos postes por e-mail.